Olá pessoal, de volta! E continuando aí na nossa vibe do TNT, eu já trouxe as bolas na aula anterior, fiz um acabamento ali legal para você poder estar pendurando as bolas e hoje eu vou trazer essa ideia aqui para vocês. Gente, esses trabalhos que eu estou fazendo são trabalhos que é para você poder aproveitar e complementar a festa toda. Porque eu poderia esticar o TNT aqui, mas eu vou fazer o painel assim, está vendo? Você pode fazer retangular, vários tamanhos, enfim, e está enfeitando a sua parede, onde você vai pendurar as bolas e regular também, estou dando uma ideia. E também eu vou forrar as caixinhas de presente para colocar na frente da árvore, onde eu vou fazer a decoração para trazer para vocês e mostrar para vocês que com no máximo aí 2, 3 metros de TNT, você consegue já alcançar aí a sua decoração. E eu estou querendo também despertar em você a sua criatividade, gente. Vamos criar, porque a partir de uma ideia surgem outras, que é o que está acontecendo comigo, né? Então, aqui, olha, esse material aqui, vou chamar de biscoitos, né? Mas são essas bases aqui, ó, de isopor, que vem até aí, às vezes, em bolo. Ou a gente pode estar comprando, porque é bem baratinho o pacote com 10. Aqui eu tenho de 35 centímetros, você pode fazer uma parede inteira, enfeitar a escola, enfeitar a sua igreja, enfeitar a sua casa, fazer o que você desejar. Então, essas aqui são de 35 centímetros e essa aqui de 15 centímetros. Então, eu vou decorar, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer nessa aqui de 15, somente para acelerar aí. Você vai escolher no TNT a estampa, o pedaço da estampa que você quer utilizar, como eu já fiz aqui, ó, esse pedacinho que eu vou usar aqui no 15 centímetros. E vou mostrar para vocês que é muito rápido. Esse festão aqui, o festão também, 2 metros de festão também não é tão caro assim. A gente pode pechinchar aí, procurar e encontrar aí bem mais em conta, que foi o que eu fiz. Esse festão é o prata, tá? Eu quis fazer um contraste ali, embora o vermelho tenha um douradinho ali. Vocês veem aqui, ó, que aqui eu escolhi um lado da estampa do TNT, aqui eu escolhi, ó, outra estampa, mas aqui está de frente, aqui está de frente, o rorrorô está de lado, a bengalinha está em pé. Então, você vai organizando aí como você quer. Então, nós vamos agora iniciar o nosso trabalho. Vou baixar aqui, para você entender o que eu fiz. Você pode estar utilizando a cola branca, eu vou utilizar uma aqui, que se você quiser notícias dela, que é uma cola que você pode trabalhar fazendo tudo o que você desejar, porque é uma cola muito boa. Ela não é uma cola boa, não, ela é uma cola muito boa. Então, se você quiser, você me pergunta aí depois, que eu vou estar te falando. Você vai fazer várias, bem rapidinho. Ó, aqui eu distribuo a cola, principalmente nas bordas. E é isso, gente, nós podemos estar guardando para o próximo ano, porque atrás, eu não coloquei nada atrás. Então, a gente pode estar utilizando depois, se você quiser puxar o festão, mesmo ele estando com cola quente, você pode utilizar outra estampa, até mesmo para o ano que vem, ou durante o ano aí, se você quiser tirar o festão. Então, passei a cola aqui, vou colocar aqui de frente, para o meu lado, e vou mostrar para vocês, olha. Vou aproveitar aqui, ó, essa lateralzinha aqui, e a gente do meio para fora, a gente vai esticando. Não vi necessidade de hipermeabilizar, porque ali ele está preso com a fita banana. Mas, se você quiser, você pode colocar o ganchinho aqui atrás para pendurar. Fazer um ganchinho, gente. Um pedacinho de barbante de sisal, um pedacinho de fitilho, um pedacinho de barbante, qualquer coisa que você quiser aí de fita, você pode estar fazendo um ganchinho aqui atrás, para pendurar, tá? Só você pegar um pedacinho aí de qualquer coisa, cola, depois pega uma pontinha do TNT, cola aqui, pega uma pontinha do TNT, e reforça. Eu não fiz nos outros, mas eu vou fazer nesse só para você ter uma ideia de como fica para você pendurar. Porque ali, como eu falei, eu colei. Ele está com a fita banana. Depois a gente vem aqui, recorta bem rente, bem rentinho aqui. Vocês viram que eu fiz as bolas, não sei se você assistiu a outra aula, ela está aí no canal. Então, as bolas vermelhas, aqui também vermelho, e eu vou fazer as caixas com o TNT verde, para fazer um contraste. Olha. Coladinho. Olha que lindo que fica, porque está de longe. Se você quiser fazer suplá com aqueles de 35, forra dos dois lados, gente. Faz de um lado verde, do outro lado vermelho, de um lado natal, do outro lado ano novo. Eu vou mostrar a estampa para vocês na próxima oportunidade do TNT, que vocês podem estar utilizando para o ano novo. E você tem um suplá aí já, para o ano novo, com material super acessível aí, e muito baratinho, né? Então, aqui eu venho com o festão. Eu não tinha aquele festão mais estreitinho, que eu acho que aqui seria até o ideal, né? Se você for comprar, compra o mais estreito. Então, eu vou trabalhar, eu vou começar aqui da parte de baixo da estampa, porque se tiver emenda, eu vou deixar aqui embaixo. Aqui eu venho com a cola quente, ó. Coloco bem na bordinha aqui, e venho aqui, encosto, dividindo, meio a meio, metade para trás, metade para frente, porque tem um aramezinho aqui no meio, né? do festão. Então, a gente, quando passa o dedo, a gente sente esse aramezinho, e eu continuo com a cola quente aqui, e vou encostando esse arame aqui. se um lado ficar com mais, outro ficar com menos, nem vai aparecer, que aí a gente pode dobrar assim para frente, mas eu não quero muito aqui na frente, porque eu não quero que esconda tanto a minha estampa. Eu quero que dê visual. E depois que a luz bater aqui em cima, vai ficar uma coisa fantástica. Ó, vou para a emenda, que não vai nem notar. Não nota a emenda de jeito nenhum. Encosta aqui a outra parte, que inclusive, é esse festão aqui, eu acredito que ele seja até maior que esse outro que eu já coloquei, mas como eu falei para vocês, era o que eu tinha aqui, mas se você for comprar, compra do menorzinho, tá? Se você tiver em casa, ótimo. Porque às vezes a gente guarda de um ano para o outro, né? As sobras, e acabam ajudando aí. E aqui, ó, eu vou ter que cortar, porque eu vou encerrar aqui. Então, eu corto esse pedaço e colo essa sobra aqui. Olha, dividindo, encostei. E se eu achar que um lado tem até mais do que o outro, eu posso até arrematar. Presta atenção que às vezes fica muito virado para a parte de dentro do tecido, do TNT, porque, ó, eu posso fazer isso aqui, na frente da minha estampa aqui, ó. Olha, tá vendo? Porque eu quero a minha estampa, mas eu posso fazer isso, distribuir. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, é porque lá está distante. Eu vou ver se eu aproximo ali para vocês. Que lindo que ficou. E como eu falei para vocês, se você quiser colocar o gantinho, você vem aqui na frente, ó, centraliza aí, centralizei. Aí eu pego aquele pedacinho de fio de seda, que estava aqui na minha mão, onde está... Ah, está aqui. Pega esse pedacinho de fio de seda aqui, ó. Deixa eu olhar de novo para ver se está na reta. Aqui está na reta. Eu coloco a cola quente um pouquinho aqui, ó, para colar no isopor. isso se você quiser pendurar, tá? Aí você pode fazer isso, esse ganchinho aqui, até mesmo com o próprio TNT. E aquela sobra do recorte, a gente vem aqui, ó, pega um pedacinho e faz esse reforço ali. Ou então você faz o reforço com papel branco, para não ficar essa coisa vermelha aqui. Eu estou só mostrando aqui para vocês as possibilidades que se tem, tá? Aí aqui a gente pode pendurar. Não vou forçar, porque eu colei agora. Olha, mas já está firme. E para demonstrar para vocês, eu vou colocar uns pedacinhos de fita banana aqui atrás. Se você quiser colado aí na sua parede. Deixa eu dobrar essa para ficar bem firme. Ó, vou colocar a fita banana aqui atrás. E deixa-me ver onde... Viu como foi rápido? Muito rápido. Vamos ver onde nós vamos colocar essa aqui. Acho que eu vou colocar aqui. É isso. Então aqui eu só vou apertar, que aí a minha fita já vai colar, porque eu não vou pendurar, né? Depois a gente vem a jeito. Se precisar de mais um pouquinho de cola quente, se precisar arrematar, arremata. Olha que legal, gente. Se você fizer uma parede inteira, deixa eu mostrar para vocês, mais próximo. Olha. A minha sombra. Olha, ficou muito lindo. Ó, o que nós acabamos de fazer. Quando joga a luz em cima... Deixa eu sair da frente. Alô, ro, ro, ro. E com isso aí, gente, você, como eu falei, dois, três metros metros de TNT, você vai estar construindo aí a sua decoração total. Parede, árvore, porque você pode colocar as caixinhas que eu vou fazer na frente da árvore e vai dando vida em tudo. E você pode também estar utilizando outros tecidos, pode estar utilizando papel, aí vai de acordo com a sua criatividade, tá? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, gente. Aqui embaixo está escrito inscrever-se. Inscreva-se. Vai aparecer um sininho ou do lado ou lá embaixo. Você toca no sininho e vai abrir uma caixinha. Então, você vai tocar em todas, que é para você receber todas as notificações. que essa semana eu vou tentar colocar um vídeo todo dia para estar aí você decidindo o que você vai fazer. Se você quer um... Você pode fazer uma decoração mais sofisticada se você quiser. E deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se eu coloco um laço ou não. Botei a tesoura no lixinho. Se vocês acham que vale a pena, olha aqui. Colocar um laço aqui. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Tá? Olha aqui. Está vendo como tudo vai dando um visual? Eu acho que o pequeno... Eu vou ter que fazer o laço menor para o pequeno e eu posso botar mais em cima. Dá certo, sim. Então me ajuda aí. Deixa nos comentários aí. Coloca lá. Mas comenta bastante, gente. Tá bom? E muito obrigada então pelo carinho. Deixe seu like aí. Ripa aí o vídeo, gente. Dá uma ripada aí. Obrigada. Até uma próxima oportunidade que está bem próxima. E um beijo. Que Deus abençoe a todos. E muito obrigada pelo carinho. Tchau.